Pois é, e para facilitar as informações, você também pode utilizar o 3235-0000. Disque Denúncia da Polícia Civil. Para que serve? Vocês viram que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, eles ocuparam Calabá e Nordeste de Amaralina. Por quê? Eles criam estratégias. O Disque Denúncia não serve só para você dizer, olha, fulano de tal está coitado ali, está escondido ali. Não, serve também para que a polícia trace as estratégias, entendeu, de combate à violência na sua raiz. Em São Sebastião do Passé, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, três homens foram presos, acusados de fazer saída bancária. Mais um trio da mão quebrada, veja. Paulo César, de 28 anos, Hebert Oliveira da Paz, também de 28, e Robson Santos Barreto, de 24 anos, foram presos logo após assaltarem dois empresários. As vítimas haviam sacado 6 mil reais em uma agência bancária de Salvador, foram perseguidas e roubadas em São Sebastião do Passé, a 70 quilômetros da capital. De acordo com a polícia, os três eram procurados há muito tempo, acusados de vários assaltos nas BRs 324 e 110 e em fazendas da região metropolitana. Mas a especialidade do trio seria mesmo o crime conhecido como saída bancária. Numa das ações do grupo, um policial civil foi morto a tiros. Robson Santos Barreto é apontado como autor dos disparos. Sardinha não é piranha, piranha não dá no mar, se a maré não tá pra peixe. Vá pescar noutro lugar, de preferência bem longe dos bancos, dos caixas eletrônicos, dos idosos e das mulheres, que são as principais vítimas. Agora, porém, contudo, todavia com tanto, quem quer trabalhar, ganhar seu dinheiro honestamente, tá pra você agora, vagas de emprego. Adriana, bom dia! Bom dia, quem não tem a mãozinha quebrada, né? Tá aí uma boa oportunidade. Tem várias, mais de 400 oportunidades hoje de emprego. Olha, eu tenho certeza, hoje é o seu dia, você vai conseguir aquele emprego sim. Vamos começar com as vagas do Cine Bahia, pra Salvador e região metropolitana? Então anote aí. Trezentas vagas para operador de telemarketing. É preciso ter boa dicção, desenvoltura, saber um pouco sobre informática. Quinze vagas para ajudante de encanador para trabalhar em obras de escavação. Vinte vagas temporárias para promotor de vendas para trabalhar em horário de shopping. O salário é de R$ 750. Seis vagas para vendedor de caminhões ou ônibus que tenha trabalhado com a venda de veículos de grande porte. É preciso ensino superior, completo ou incompleto. Quatro vagas para vendedor de consórcio, que tenha disponibilidade para plantões noturnos. Seis vagas para vendedor de plano de saúde. Cinco vagas para técnico eletrônico, para trabalhar com manutenção de áudio, vídeo, notebook e monitores. Três vagas para serralheiro de alumínio, com experiência em vidros temperados e alumínio e que saiba fazer portões. Uma vaga para polidor de automóveis, que tenha disponibilidade para trabalhar por turno. E três vagas para professor de inglês. É preciso ensino superior, incompleto, licenciatura em inglês. O Cine Bahia fica na Avenida ACM, em Salvador. Atendimento é de segunda a sexta, das oito da manhã, às cinco da tarde. Você leva seus documentos de identidade, carteira de trabalho, comprovantes de residência e escolaridade. Estas e outras vagas estão no itapuanline.com. Itapuanline.com. Agora uma dica, uma dica que eu sempre dou aqui para a entrevista de emprego. A roupa sempre é um problema, né? Afinal, com que roupa eu vou? A maioria dos empregos vale aí um visual mais informal, tá? Como calça jeans, camisa, tudo sem muitos detalhes de rasgado. Sabe aqueles jeans rasgados, bordados? Lembrando que quem tem quadril largo, né mulherada? Deve fugir das tonalidades claras. Elas só aumentam o que você quer disfarçar. Agora, se a entrevista é para uma instituição financeira, um escritório de advogado, de médico, o traje é o esporte fino. Agora, jamais vá para a entrevista de chinelo, boné, regatinha, roupa decotada, apertada, aquela roupinha apertada, colada, aquela barriga aparecendo, saia curta ou short, evite tudo isso com certeza. Adriana, mais uma dica. Jamais, em tempo algum, fala mal do emprego anterior. O que quer que tenha acontecido, não é, em relação à sua ocupação anterior, jamais toca nesse assunto. Porque se você fala mal nesse emprego que você está pretendendo... As pessoas vão, obviamente, saber que você vai falar mal também do que você está pretendendo. Então, não é só o que você veste por fora, não. É o que você tira de dentro para dizer na entrevista que também faz uma grande diferença, não é, Adriana? Tá bom aí? Boas dicas, viu? Boas dicas, de fato. Agora, anote as vagas do SIM. Uma vaga para cabeleireiro, para serralheiro, para técnico em contabilidade. Para ocupar esta vaga de técnico, é preciso seis meses de experiência e ter conhecimento no setor pessoal e financeiro. Uma vaga para projetista em desenho industrial. É preciso ensino médio, seis meses de experiência e conhecimento com AutoCAD 2D e 3D. Uma vaga para mecânico eletricista de automóveis, com seis meses de experiência para atuar com a instalação de kit gás. Uma vaga para açougueiro, uma vaga para auxiliar em cenografia, para instalador de película, uma vaga para assistente de publicidade. É preciso, para concorrer, que esteja cursando publicidade ou marketing a partir do primeiro semestre e que tenha conhecimento dos programas Photoshop e CorelDRAW. Uma vaga para mestre de cabotagem, para o candidato que tenha cursos especializados da profissão e certificado de habilitação para navios petroleiros. Os postos do Sim em Salvador ficam nos bairros do Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Olha, as senhas de atendimento são distribuídas a partir de seis e meia, mas as vagas podem ser preenchidas ao longo do dia. Agora, mais uma boa dica para você que vai fazer entrevista de emprego. Caso o entrevistador não fale, não é problema nenhum perguntar sobre a rotina de trabalho, os benefícios. Perguntar sobre salário, não é ruim, mas não se preocupe em só saber quanto vai ganhar, tá? Se informe sobre outros detalhes para não mostrar que está interessado só no dinheiro. Então, estas são algumas dicas. Eu estou voltando daqui a pouquinho com uma dica de concurso. Tem curso. Hoje o Bahia Noir está demais. Daniela Prata. Oh, é o maior jornal da Bahia, não é, Cora? Bahia Noir. Então, daqui a pouco eu te chamo novamente, viu, Adriana Quadros? E mais uma coisa, eu recebi uma postagem no blog. Você entra em itaponline.com, tem do lado esquerdo uma coluna de blogs. Aí você vai em meu nome, Daniela Prata. Se você clicar no número, você vai encontrar várias informações, inclusive sobre uma palestra do Instituto Avon, de graça, com filme, com orientações sobre violência doméstica. Para as mulheres, principalmente, muito bacana. Acesse no itaponline.com, Daniela Prata, o blog, e fique à vontade para comentar se quiser. Agora, mudando completamente o rumo da prosa, foi enterrado ontem o corpo do estudante João Pedro Magalhães Andrade, 21 anos. Sabe por que João Pedro morreu? Por causa de um cigarro. Foi assassinado na madrugada de domingo, num condomínio da Boca do Rio, por causa da fumaça do maldito cigarro. Durante o enterro, a irmã teve que ser amparada. Foi uma tristeza, gente. Parentes, amigos, lotaram o cemitério, Campo Santo. O crime foi na piscina de um condomínio de classe média. O motivo? Uma discussão por causa da fumaça do cigarro. O acusado pelo crime é Laécio da Silva. Laécio foi preso em flagrante, encaminhado para a delegacia de homicídios. Olha o estado da irmã. Os parentes. O Laécio continua preso. Ele contou à polícia que sofre de depressão e que toma remédio controlado. Vamos ver se isso é um agravante, não é, Laécio? Ou um atenuante do crime brutal que você cometeu com uma faca, segundo as testemunhas. O que é que disseram as testemunhas? João tinha saído da formatura da irmã, aí saiu da festa, foi para o condomínio, que nem conhecia Laécio, não. Chegando lá, estava bebendo, comemorando, fumando seu cigarro lá com os amigos. Quando a tal fumaça incomodou Laécio. Eles bateram boca, discutiram, entraram em luta corporal e João foi golpeado com uma faca de cozinha no peito. Golpe desferido, segundo testemunhas por Laécio. Segundo, segundo a própria delegada, Laécio foi na cozinha, pegou a faca, voltou e fez o que fez. João Pedro morreu na portaria do condomínio. Laécio segue preso. Então, se você quiser dizer alguma coisa, dar o seu palpite, por que isso tudo? Alega que tem depressão que toma remédio controlado. Então, se todo mundo que toma remédio controlado perde o controle dessa maneira, alguma coisa está errada. Não é? E, mesmo que seja assim, há a penalidade que pode ser cumprida no manicômio judiciário, onde quer que seja. Porque se uma pessoa toma remédio controlado e chega a esse ponto, pode fazer isso por causa da fumaça de um cigarro, pode colocar em risco também toda a sociedade. Eu queria muito saber o que é que você pensa. Você que é telespectador, tu que é cidadão, você que paga teus impostos. Escreva pra mim, vá, por favor. DanielaPrata, arroba tvitapoan.com.br Eu estou esperando, viu? A BR-415 foi interditada ontem por moradores de Itabuna em protesto contra o grande número de acidentes no local. Uma menina de 6 anos está em estado grave depois de ser atropelada. Olha aí, o protesto dos moradores foi nessa região. São moradores da Rua de Palha e do bairro Ilha Verde. O protesto foi no trecho Itabuna e Bicaraí. Domingo, a menininha de 6 anos foi atropelada, segundo testemunhas, por um carro, conduzido por um vereador. Uma autoridade, imagina. Um vereador da cidade de Barro Preto, conhecido como Gideon. Esse Gideon, segundo as testemunhas, teria fugido sem prestar socorro. Ou seja, dois crimes. Um atropelamento, segundo, fugir sem prestar socorro. Que não pode, né? A comunidade, então, queimou pneus, madeira na pista. Foi precisa a intervenção dos bombeiros, dos policiais militares para a desobstrução do local. Um enorme congestionamento se formou nos dois sentidos da rodovia. E a comunidade está revoltada. Veja aí o que o pai da menina falou com a gente sobre esse acidente. O cidadão vinha muito correndo. Acho que na velocidade não tinha nem como ele frear, né? Pancada foi muito. Ela foi jogada daqui, arremessada. Não tem aquela praca que está ali, aquela praca de ônibus. Ela arremessada. E ela chegou bem grave no hospital. Nós vamos realizar outro protesto. Nós queremos dois quebra-mola. Uma ir da Ilha Verde e o outro em frente ao parque de exposição. E a criança está correndo risco de vida, está tendo vários acidentes e ninguém toma providência. Você está vendo como a solução do problema é simples? Eu não sei se o pior é a questão da manifestação ou ser uma solução tão simples. Colocar dois quebra-molas em uma rodovia. É possível para evitar mortes como essa aí, ou melhor, situações como essa aí e mortes como as que já aconteceram, segundo a própria comunidade? Escreva para a gente, vá. Daniela Prata, tvitapuã.com.br. Outra coisa, a Transalvador está fazendo uma paralisação hoje, viu? Eles ameaçam iniciar uma greve de fato, com o objetivo de forçar uma negociação com o chefe da Casa Civil. Os agentes da Transalvador paralisaram as atividades hoje. Hoje a ASTRAN, entidade que integra a frente de associação dos servidores municipais, garante que se não houver a instalação urgente de uma mesa de negociação para discutir as demandas dos servidores, a categoria pode começar mesmo uma greve por tempo indeterminado. E 3 mil integrantes, mais de 3 mil integrantes do movimento dos Sem Terra, passaram a noite no centro administrativo da Bahia, na frente da SEAGRE, Secretaria de Agricultura. O que é que eles querem? Novos assentamentos, educação, melhorias nos acampamentos. Faz parte do Abril Vermelho. Esse mês o movimento já ocupou 40 fazendas em todo o Estado. Veja na reportagem do colega Diego Barros. Os integrantes do MST ocuparam o estacionamento e a área da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia. Eles levantaram o acampamento na noite de segunda-feira. Luiz veio com o pai e está aqui para apoiar o movimento. Todos nós estamos juntos. Nem só a minha família, o meu pai biologicamente, mas todos os companheiros. Nós estamos todos numa briga só, numa luta pela terra, numa luta pelo nosso objetivo, educação, moradia, melhoria nos acampamentos, no interior do Estado. Durante a madrugada, a forte chuva surpreendeu os agricultores. A gente chega em três horas da manhã num suprimento desse de ontem para hoje e está nessa situação aqui. Os seguranças da Secretaria de Agricultura abriram as portas da recepção do prédio para abrigar as famílias. Desde o início do mês, o MST ocupa fazendas e órgãos públicos. É o chamado Abril Vermelho. Os integrantes do movimento devem ficar alojados aqui no Centro Administrativo da Bahia até que as reivindicações sejam atendidas. Nós queremos que o governo do Estado desapropie essas terras, que faça de fato que essas terras devolutas venham a estar na mão dos trabalhadores. É uma quantidade grande de terras devolutas que existem no Estado da Bahia. Na questão da produtividade, os assentamentos que já estão produzindo, nós precisamos do mesmo incentivo que está recebendo o grande produtor. Na questão da moradia, precisa também viver bem no campo. Precisa de moradia digna, precisa de água, precisa de energia, precisa de uma infraestrutura no campo para que possa produzir com qualidade para manter a cidade. E a agricultura?